Pão de queijo é um negócio simples, até meio besta. Leva queijo, polvilho e ovo, basicamente. Mas vai fazer pra ver. Tem umas pegadinhas que, às vezes, só na prática mesmo, que a gente vai aprendendo a melhorar a receita. É, talvez, a receita brasileira de maior sucesso. Uma fórmula criada pelos mineiros, lá em 1900 e bolinha, que nunca foi mudada. Em 1950, que foi, que daí realmente descobriram essa iguaria, vamos falar assim, de brasileira, que hoje ela é exportada, congelada, pra outros países, pra Europa, Estados Unidos. Nesses aqui, a Sueli, na hora de enrolar, colocou dentro um cubo de goiabada e cheddar também. Lá em Minas, eles têm o costume de incrementar o pão de queijo. Aqui, nem tanto. De vez em quando, a gente acha um recheado com linguiça. E só faltava criatividade, porque pão de queijo combina com tanta coisa. Acho até que combina com tudo. Pão de queijo, ele é muito neutro, né? Ele tem um sabor que você pode brincar à vontade, com a imaginação, e com os recheios que você coloca dentro dele. Foi o que ela fez. Inovou na receita com outros tipos de queijo e criou umas combinações de recheio bem inusitadas. Tem de sal e de doce. O de frango, milho e quiabo é a cara do goiano. E tem outros. Olha isso, gente. É um x-tudo, um sanduíche. Esse é de costela, queijo e couve. É uma mordidona, hein? Vou provar. A Carolina mudou a vida do pão de queijo. Deu um upgrade nele, antes servido de manhã ou no lanche da tarde, agora também no almoço e jantar. A gente acompanhava pão de queijo com café. E agora que tal uma cervejinha, uma pinga, um vinho? E agora que tal uma cervejinha, uma pinga.